Não foi melhor, não foi lá em ter o pé. João Lindo havia a acertar no ferro. Excelente remate de Miguel, com a faça exterior do pé direito e quase, quase novo empate no estádio Galoos. Cardoso. Diago. Deixou passar dois férios. É um César. E maria para Nuno Gomes. Nuno Gomes a rematar. Mas ofereceu o corpo à bola Bruno Miguel. Tinha ali as pernas à frente da trajetória do remate de Nuno Gomes. Harrison, ele eximeu a fazer isto e vai marcar. Vai marcar a União Goiria. Legal. É novo empate no estádio da Luz. E talvez por um dos ganheiros de ataque letal para o Benfica. E desta vez funcionou em pleno. Vemos aqui, já não é a primeira vez que Harrison faz isto. E Nuno Gomes, super sótico. Para a descoordenação completa da equipa do Benfica. Com o mérito, como é o óbvio, a equipa de Nuno Gomes obtém aqui o... E mais um... Era mais um ataque ou contra-ataque da União Andréia. É de Carlos. É de Carlos com o legal. Vai jogar para o aixo defensivo. Pelo menos nesta primeira fase. Parece-me ser uma lesão muscular. Se é uma... Uma lesão muscular é mais uma. Desta vez, para essa posição do aixo defensivo, não há mesmo alternativa. David Luiz e Luizão estão lesionados. O Cato Sorenes falha neste encontro devido a que o estigo. 27 ataques para o Benfica, 21 para a União Andréia. Temos aqui também uns remates. E tínhamos mais um... E se é para descer, tal como disse também Vítor Oliveira, é para descer com dignidade. E essa dignidade está... Está a ter no... Sebe-se, é de Carlos. Nova dupla de centrais do Benfica. Muitas foram sendo utilizadas. O golo do Benfica ainda na quinta-feira. O único golo do Benfica na derrota. Tonhito. Legal. Harrison. Vai atirar dali Harrison. O excelente domínio do Paulo César. Estou muito interessante este... Está de balões entre o Benfica e a União Andréia. Harrison. Tonhito. A União Andréia é mostrar que não está satisfeita com o empate. Quer discutir. Alguma falta de cultura. E a relação à União Andréia está a bandeirola no ar. Já há algum de descomodação também. Pareceu muito fora de jogo. E por acaso não está. Depois está. Sebe-se no contra. Perante o médio espanhol. Mas é a União Andréia que aproveita mais um erro. Pode aproveitar. Negal chuta para a bancada. No seu estádio para o campeonato. Não tem falta. Não tem falta. E até o... Harrison Rodrigues. Quando vai ao encontro. Não se tira por meio. Para junto do lateral esquerdo da União Andréia. Mas Mantorras não conseguiu. Não conseguiu o básico. Negal vai fugir para o meio. Está marcado por Roberto Bruno. Encontrou Cadu. Seu gol agora faria. E é Carlos Fernandes quem fica com ele. O União Andréia com a particularidade de Paulo César. Que é normalmente uma referência de ataque. Jogará de esquerda para o lado esquerdo. E Negal jogará na frente de ataque como referência. Possivelmente neste início do jogo será esta. A intenção de Vítor Oliveira tentar complicar pelo menos a marcação a Paulo César. Carlos Fernandes. O campeonato tem 11 golos. Normalmente não costuma desperdiçar este tipo de lance. Boa possibilidade para o União Andréia. Agora também ela flagrante. Roberto Bruno. Tem Carlos Fernandes a fugir à esquerda. A bola ainda vai passar por Contreras. Hoje central pela ausência de Rodrigues. Contreras tinha se afirmado no meio campo ao lado de Bruno. Foi hoje obrigado a recuar. E é este homem. Stélvio quem ocupa a posição Andrinho. Estava à má direita. Chegou entretanto também Zé Manuel. De novo João Pereira. Ainda não teve possibilidade de executar os raios que são reconhecidos. Faltam os golos necessariamente. Negal foi o homem que esteve mais perto de marcar na União. Vai ele de novo com a bola nos pés. Sem apoio. Também não fez muito para o ter. Foi prazo a não. Mas parece que é uma falta que não existe. Parece que Stélvio joga a bola. Tocca da bola. Depois acaba por... Este é o primeiro momento. Agora sim. Não. Tocca a bola depois. E com fortes possibilidades de seguir em frente. Mas a verdade é que tem saído muito bem na construção do jogo por parte do Sporting de Braga. A pressão exercida pelo Liria. É entrada de meio. Alguma dificuldade depois. Da forma como o Liria também não tem conseguido sair. Porque o Sporting de Braga também rapidamente tem a equipa mais ou menos estruturada. Não tem deixado grandes possibilidades. Por perto o Liria já na zona de finalização. O corte foi do Bruno Miguel. Bruno. Será o homem Vandinho menos confortável deste sistema. Porque por força de todas as circunstâncias, de todas as lesões e jogadores que estão inviabilizados de jogar... Por licença também. E é verdade. Ela vai sobrar para Contreras. O Ravel deixa para João Pereira. Bruno bem oferecer uma linha de passe à frente. Carlos Fernandes. Já tem movimentações à frente, mas escolheu Contreras. Bruno. Alguma lentidão agora no jogo de Stel. A verdade também é que não tinha uma linha de passe. Alguma dificuldade também. Ninguém, nem a dois meses depois, recuperou de uma lesão. Esteve impecável neste lance com o Roland Lins. Era um lance para gol. É. Há mais mérito do defensor do que propriamente de mérito do avançado. As movimentações, tanto de Zé Manuel como de Lins, foram no sentido correto. Foram no sentido correto. Muito bem depois. Uma boa recuperação. É este estilo de jogo que o Vandinho se sente mais à vontade. Pouca evidência até o momento no jogo. Trocou com o Mateus. Apareceu já num lance de boa resolução. E que levou muito perigo para o Liria também. De novo Zé Manuel com o pé direito na bola. Stelvio. O Braga está parado e encaixado na União do Liria. É pouco móvel o suporte do Braga. As movimentações do meio-campo movimentam-se muito pouco. Muito estáticas, muito posicionais. Para a União do Liria é muito mais fácil nesta altura. Porque está conseguindo encaixar nas marcações e tem dificuldade pela linha de pressão que tem exercido também logo à entrada do meio-campo. Paulo Jorge. Legal. A ganhar o lance a João Pereira. Agora por um em pôr o físico. Certamente que é uma equipe que nesta altura parece-me a mim, a minha opinião pessoal, é que está a dominar o jogo claramente. E seguramente são ordens de parte do Machado, sabendo que o Liria tem dois ou três jogadores extremamente rápidos na frente. Não pode ir a grandes equilíbrios nas subidas laterais se não forem compensadas. Portanto, há alguma contenção também pelo João Pereira e por Carlos Fernandes. Principalmente por Carlos Fernandes, que tem sido muito mais estático. Teve que tem Negal, Sogu e também Cadu para a frente. Bola vai para Sogu, creio não. Negal. Tira o jogo muito bem depois no contra-ataque o suporte. Negal. Quando se virou estava lá contra Eras. O Paulo Machado não riscou de início já a Ilson, porque por todas as situações delicadas que tem na gestão do plantel, ficava privado muito cedo. O trigo com limitações que não o fez e que não o faz normalmente o Vandinho. Negal. João Pereira conseguiu recuperar. Estava bem colocado o Pavel. Este é o lance que recuperamos de há pouco. Boa a ação do João Pereira. Era uma situação... Agora está ele a tocar pela primeira vez a bola. E Peixoto vai, creio que, para a posição onde... O Brasil está em uma agulha... Obrigado.